Olá amigos do Clique Camacuã, eu sou a Brenda, gerente da loja Greziatim e estou vindo fazer um grande convite para vocês. Agora dia 17, nesta quarta-feira, nós vamos ter o grande evento da loja Greziatim. Ofertaço Greziatim, produtos de 10 a 50% de desconto em toda a loja e está imperdível, então não perde essa promoção. Começa agora dia 17 e vai até sábado dia 20, quatro dias de grande promoção na loja Greziatim. Então eu vou mostrar para vocês alguns produtos que nós vamos ter com 50% de desconto. Então fica ligadinho e não perde a promoção da Greziatim. Hoje eu vou começar com vocês, com as blusinhas que nós vamos ter, feminina. Nós temos modelinhos lisos, diversas cores, modelinhos listradinhos, com estampa, qualquer um dos modelinhos de R$ 29,99, vamos estar por R$ 19,99. Isso mesmo, R$ 19,99 essas lindas blusinhas aqui na Greziatim. Dia 17, nesta quarta-feira. Além das blusinhas, nós temos para compor o look, regatinhas também, regatinhas lisas, estampadas, agora a tendência do verão, essa estampa mais floral, todas de R$ 19,99 para o R$ 14,99. Depois nós vamos ter também a linha de bermuda jeans. Todas as bermudas jeans, eu tenho os modelinhos shortinhos e bermudas, todas de R$ 79,99 por R$ 59,99. Tenho o modelinho mais claro, mais despojado, o modelinho mais tradicional para todos os gostos. Então assim ó, dia 17, nesta quarta-feira, você encontra grandes promoções para toda a família na loja Greziatim. Pensando que é só para mulherada, nós também temos para o setor masculino. Então nós temos também para o masculino bermudas jeans de R$ 79,99, também diversos modelinhos, modelinho mais social, mais despojadinho, de R$ 79,99 por R$ 59,99. Para quem gosta de fazer uma caminhada, mais um esporte, gosta dessa parte mais esportiva, nós temos as bermudas de taquetel de R$ 29,99 por R$ 19,99. Diversas cores, modelinhos, com elástico, para ficar mais confortável, para fazer aquela corrida, aquela caminhada. E para compor esse look, nós também temos diversas lutinhas. Nós temos as camisetas, camisetas mais tradicionais, na linha mais lisa, diversas cores também, de R$ 29,99, qualquer uma delas por R$ 19,99. E para quem gosta daquela mais jovial, para dar aquela saídinha, para ir dar uma caminhada, tomar um chimarrão na praça. Nós temos esses modelinhos de R$ 34,99 por apenas R$ 24,99. Diversas cores, tamanhos, então tem para todos os gostos. Para o mais jovem, ao mais tradicional. Você encontra esses produtos aqui na loja Graziatim. Nós também vamos ter a linha de moda íntima. Então, para todos os gostos, como eu estou falando, viu? Nós vamos ter os kitzinhos de meia. Todos os kitzinhos de meia de R$ 29,99, seis pares de meia, vão estar por R$ 19,99. Tem o da linha mais tradicional, o soquete, modelinho mais curtinho, sapatilha. Tem o modelinho mais esporte, um pouquinho mais comprido. Então, todos os kitzinhos de meia masculina e feminina, de R$ 29,99 por R$ 19,99, a partir do dia 17, nessa quarta-feira. Também nós vamos ter uma grande variedade de tanguinhas. E para a mulherada que não está com certeza, nós vamos ter os modelinhos mais estampadinhos, modelinho pequenininho, mais tradicional. Todas de R$ 12,99, elas vão estar por R$ 7,99 nessa quarta-feira. De quarta a sábado, não esqueçam, viu? Pijaminhas também, nós temos toda a linha de pijaminha. Pijaminhas de R$ 49,99 por R$ 29,99. Pijaminhas modelinho regatinha, modelinho manguinha. Também do P ao GG, em diversas cores e modelos. Nessa grande promoção da loja Grazitim, nós também vamos ter a linha de chinelos. Nós temos modelinhos mais espojadinhos, modelinhos mais tradicionais. Qualquer um dos modelinhos de R$ 19,99, de quarta a sábado, dia 17 ao dia 20, por R$ 14,99. Então, tem para todos os gostos, chinelinhos femininos, masculinos, de R$ 19,99 por R$ 14,99, do dia 17, nesta quarta-feira, amanhã, até o dia 20, sábado. Quatro dias de grandes promoções aqui na loja Grazitim. Vamos lá que tem mais coisas para a gente mostrar para vocês. A loja está bem rechada de promoção, com bastante variedade para todos os gostos. Nós também, agora, na parte de cama, mesa e banho, que a Grazitim trabalha com uma linha bem variada, nós também estamos com promoções nas linhas de cortina. Cortinas de R$ 89,99 por apenas R$ 59,99. Temos modelinhos lisos, modelinhos estampados. Temos uma aqui, até para vocês darem uma olhadinha, ela é exposta, aberta. Modelinhos lindos para decorar a sala, quarto, de R$ 89,99 por apenas R$ 59,99. Além das cortinas, na parte de cama, mesa e banho, também nós temos a promoção dos tapetes. Nós estamos com uma linha de tapete de sisal, bem variada, bem bonita para decoração, na promoção. Os modelinhos de R$ 34,99, eles estão na promoção por apenas R$ 19,99. E a passadeira, para fazer o conjuntinho, também está na promoção de R$ 79,00. Ela está saindo por R$ 39,99. Esses produtos você encontra na Grazitim, reforçando o convite a partir de amanhã, dia 17, quarta-feira, até o dia 20, sábado. Também, para encerrar a promoção do cama, mesa e banho, nós estamos com uma grande promoção nos panos de copa, que é tradicional da loja Grazitim. Toda linha de pano de copa é de R$ 7,99 por apenas R$ 4,99. Isso mesmo, paninho de copa agora, para a gente decorar a casa, deixar eles novinhos lá na cozinha, por apenas R$ 4,99. Então, pessoal, eu venho reforçar o meu convite para que vocês venham na loja, conhecer a nossa loja, quem ainda não conhece. Nós estamos localizados na Avenida Presidente Vargas, 617, com essa grande festa de preço baixo, que começa amanhã, dia 17, vai até sábado. Então, quem não teve a oportunidade de vir na loja, vem aqui nesses 4 dias aproveitar, vem fazer o cartão Grazitim. É bem rápido, fácil, a gente só precisa de identidade CPF, comprovante de renda e residência. A gente aprova na hora, já leva suas comprinhas com o primeiro pagamento só para dezembro. Então, vem para a Grazitim. Obrigada.